Olá, como vai você? Tudo bem? Muito boa tarde, Brasil, muito boa tarde, São Paulo. Seja sempre muito bem-vindo aqui no nosso TV Culinária, com as receitas divinas, receitas saborosas. E eu digo com maior orgulho, esse é o programa mais gostoso da televisão brasileira. Obrigada pelo seu carinho, muito obrigada pela sua audiência, sua companhia diária. A gente tem aqui nosso encontro, todo dia, de segunda a sexta, 1h10 da tarde. Essa semana nós iniciamos a semana do Faça e Venda, né, como você havia pedido. Começamos com o pão de mel, fizemos, aí, alfajor. Ó, ontem nós fizemos, gente, o bem casado de ontem, foi assim, de babá. E hoje, ah, aí já sei, Vivizinha, ontem eu não vi o programa, não precisa chorar. Hoje a gente já tem um novo site que tá arrebentando. É só você entrar na nossa página, acessa o nosso site, beleza. Ali você vai ver o vídeo, a gente tá chique, o programa de ontem já está no ar. E assim, o de hoje, a receita, acabando o programa, você também já pode acessar o nosso site e pegar. Estamos chique demais, meu bem. Hoje, mini tortinhas, pra você ganhar muito dinheiro, pra você vender, faturar. É, pode vender a unidade, você pode, programa aí pra vender o centro também. E olha aí, diversos recheios. Mas, a gente também vai te dar dicas, de pastinhas, pra você preparar o pão a metro. Que é bem bacana, que você pode fazer um lanche da tarde, você pode, inclusive, vender. Aí eu coloquei isso hoje no, é, coloquei isso hoje no Facebook. Aí o pessoal me falou assim, ué, Vivi, aqui em São Paulo é pão de metro que fala aqui? É, porque lá no Rio a gente fala pão a metro. É, aí começaram a ser a discussão. É pão a metro, pão de metro? Não sei, é pão a metro, pão de metro. Negócio é comer, né, Dani? Pronto. Segundo o Daniel, que é o nosso cameraman galã, casado, o negócio é comer. Vamos fazer o seguinte? Ó, a mesa tá bonita, saborosa, gostosa. Vou saber e vou te falar, claro, no final do programa. Mas ele já veio aqui, já arrasou. Vem aqui, Andrezinho, tudo bem, meu amor? Tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez. Valeu, obrigado. Chegando, trazendo essas novidades, o que eu achei tão bonitinho, gente, é que eu falei assim, André, você já fez as embalagens, fez tudo bonitinho? Ele botou tudo arrumadinho ali com duas opções, que você pode colocar com uma etiquetinha em cima, como ele colocou, ou só embaladinho atrás com prazo de validade, né? Dica bacana pra você preparar as nossas mini tortinhas com recheios aí diversos, tá? A gente vai dar aqui três opções pra você, mas claro que você pode fazer do que você quiser. Vamos começar primeiro com a massa, pra você anotar os ingredientes. O nosso caderninho em TV Culinária, não esquece, vai lá, receitas salgadinhas e prepara. Mini tortas pra massa. Um quilo de farinha de trigo. Um quilo de farinha de trigo. Quatrocentos gramas de margarina. Quatrocentos gramas de margarina. Duas gemas. Duas gemas. E uma colher de sobremesa de sal. E uma colher de sobremesa de sal. Aí a opção que a gente vai passar de recheio agora pra você, é o recheio de frango, tá? Então pra você fazer o recheio de frango, você vai precisar de dois peitos de frango. Dois peitos de frango. Uma lata de milho e uma lata de ervilha, que nós já colocamos misturadinhos aí, ó. Uma lata de milho, uma lata de ervilha. Uma cebola. Uma cebola. Um tomate. Um tomate. Uma lata de molho de tomate. Uma lata de molho de tomate. E cento e cinquenta gramas de queijo ralado. E cento e cinquenta gramas de queijo ralado. Recheio de calabresa. Que bom isso! Quatrocentos gramas de calabresa picada. Uma cebola também picada. E um tomate também picadinho. Sal a gosto. E depois a gente já tem o recheio de palmito já pronto, pra poder embalar aqui e rechear se der tempo. Aí depois eu falo pra você o patê que a gente vai fazer. Que vai ser o patê de cebola e o patê de azeitonas pra fazer o sanduíche de metro. Sanduíche de metro, sanduíche de metro, não é pronto. Vamos agradar todo o Brasil, porque ele já vem. Bom, Andrezinho, o negócio é o seguinte. Aqui você me passou a dica, cadê o custo? Tá aqui. Você me disse que essa receita, nós vamos render então 18 tortinhas. Que tamanho da tortinha você disse? Essa daqui. Essa grande aqui. Essa aqui tá embaladinha, né? Isso. Tá. Então a gente tem um rendimento de 18 tortinhas, né? O custo dessa receita sai a 15,30, é isso? Isso, com recheio de frango. Com recheio de frango. E a unidade, gente, 0,85. 0,85 centavos que você tem aqui de custo dessa tortinha enorme. Já tem gente separando moedinha aqui. Falei, isso é custo. Como eu vou vender? Eu vou vender a 2 ou até 2,20. Vou ganhar dinheiro. Pode separar dinheiro. O povo já tá tirando dinheiro aqui. Isso é bom demais. Essa receita do custo de frango. E o de calabresa aumenta um pouquinho só. O custo unitário vai a 0,91 centavos, né? E a venda você pode fazer o mesmo preço de 2 ou então a 2,20. Muito bem. Bora lá? Bora. Então vamos começar a fazer? Vamos começar pelo recheio pra ele poder esfriar, pra não colocar na massa quente. Ou você prefere... Não, vamos começar com o recheio. Vamos lá para mim. Vamos começar com o recheio, que é melhor, né? Deixa eu acender aqui. E se você é apacheco, sobe o som. Hoje eu tava voltando de santo, eu tava bem ouvindo essa música e vim cantando. Eu tô adorando pra ouvir essa música? Agora vai. Pera aí. A gente vai no pensamento positivo. Pera aí. Só um minuto. Um dia a gente chega lá. Yes! Falei pra vocês? Pronto. Mas você tá com vazamento? Não matei não, né? Tá bem? E essa daqui, você vai querer ficar sendo agora ou não, né? Não, não precisa. Pronto. Obrigado. Então vamos nós, começar a fazer o recheio de... Vamos começar pelo recheio de frango. De frango. Vou colocar aqui um pouquinho de azeite ou óleo. Ok. Aí fica no critério de que você está no casa. Beleza. E aí a gente começa a dar uma murchada nessa cebola. Tá. O André, esse peito que você tá usando, você já cozinhou temperadinho? Como é que você... Então, eu cozinho o peito de frango sempre com uma folhinha de louro. Só? Só. Porque o frango, ele sempre tem um odor um pouco mais forte quando você coloca pra cozinhar. Então eu coloco essa folhinha de louro pra tirar esse odor. Mas você não coloca sal? Não. Você não cozinha com caldo de galinha? Nada. Nada disso? Nada, nada, nada. Tá. Só folhinha de louro? Só folhinha de louro. Tá. Uma folhinha só? Isso, uma folhinha só. Tá. E se você não quiser usar peito? Porque eu acho o peito muito seco, eu quero usar uma outra carne. Então, você pode usar sobrecoxa de frango. O que você tem que prestar atenção é que a carne da sobrecoxa é mais escura, porque ela é muito mais irrigada de sangue. É. Então tem gente que não gosta pelo aspecto. É porque vai olhar e fala, ih, tá com cara de estragado. Exatamente. Não vai pensar assim, é verdade. Você pode já falar pro seu cliente, assim, ó, eu tenho de carne de frango mais escura e de carne de frango mais clara. É o peito e a sobrecoxa. Aí você pode escolher. Você não vai deixar de fazer só por causa disso, mas você pode fazer. Agora você tava me dizendo, ó, vamos colocar o tomate, que esse custo que você passou é só dar, é já com o recheio. Isso. Assim, eu coloco 18 tortinhas, que é a quantidade que a massa rende, mas vai sobrar um pouquinho de recheio, tá? Tá. Vai sobrar. E esse custo já é com tudo, com essa sobra. Mesmo com a sobra. Mesmo com a sobra do recheio. Agora eu posso congelar, André? Pode. Pode, porque assim, esse recheio, ele não vai farinha de trigo, ele não é engrossado com farinha de trigo. Então você, porque tudo que vai farinha de trigo, você não é legal você congelar, quando é recheio. E aí, então, pra fazer isso, você não tem que substituir pelo amido de milho? Então, também. Se você quiser congelar? É, mas todo recheio que você engrossa, quando você congela e você depois vai descongelar, ele não fica gostoso. Não, né? Não. Então eu recomendo assim, congela ele sem engrossar, que aqui no caso eu não vou engrossar, mas se você for engrossar em casa, congela ele sem engrossar e depois você engrossa na hora de usar. E a tortinha pronta? A tortinha pronta já pode. Direto? Você pode, pode porque a massa vai bastante em manteiga, né? Então não tem esse problema. E aí, durabilidade no freezer? No freezer você pode ficar bem acondicionado por até 4 ou 6 meses. Nossa, que beleza! Agora vai colocar o milho e a evelha, tá? É bem caprichado, hein? É bem caprichado. Fica bastante, tem bastante recheio mesmo, hein? E aí a gente tá dando a opção hoje do frango e também da calabresa. O que a gente pode substituir? Camarão? Comito, camarão. Camarão aí você não vai poder cobrar os mesmos de 2 a 2 de lixo. Quanto eu posso cobrar aí? Aí vai. Pelo menos uns 3 reais. É, né? Porque assim, você vai fazer com aquele camarão 7 barbas, que é o menorzinho. Então você vai precisar de uma quantidade razoável dele pra... Tipo o quê? 1 quilo? 1 quilo. 1 quilo de camarão, né? 1 quilo de camarão. Pra fazer... Aqui eu vou colocar o molho. Esse molho, eu fiz o molho, apurei direitinho, mas se quiser usar o direto da latinha, pode usar. Pode usar o ketchup também, se quiser. Tá. Ah, esse você fez, né? Esse eu já trouxe pronto. Ah, uma delícia, gente. Molho em caseiro é tão bom, né? O bom de você fazer o molho, porque assim, o molho já tem sal, então você dá um tempero melhor no recheio. E o recheio, né? E você... Você sabe que agora eu tô me lembrando? Eu tô me lembrando, né? Eu tô me lembrando, né? Eu tô me lembrando, né? Não deu certo muito não, né? Porque depois aí eu vou fazer outra coisa, eu vou trabalhar lá, né? Informar, jornalismo, não dá muito certo não. Mas é bem legal isso. Eu também já coloquei a mão na massa pra vender, meu filho. É bom. Tá pronto. Já? Tá prontinho. É só... Você botou o queijinho enralado aí. Coloquei um pouquinho de queijinho enralado pra dar um gostinho. Posso falar uma coisa? Pra você que tá em casa, o perfume, o cheirinho daqui, sabe aquela comidinha caseirinha, aquele tempero gostosinho, é que a gente tá sentindo aqui, você vai sentir quando você fizer isso na sua casa. Se você quiser, eu posso transferir pra uma tigelinha pra esfriar, né? Bota aqui, ó. E a gente começa a preparar o recheio de calabrisa. Porque aí vai esfriando, fica mais fácil pra gente. Ó, esse recheio que tá aqui, com arrozinho branco feito na hora, molhadinho. Nossa, aguei. Bota do ladinho, né, gente? E come. Com ovinho frito em cima. Molhadinho. Ô, meu Deus. Que delícia! Mara! Espetacular. Aqui no recheio de calabresa, não vamos colocar muito óleo, porque ela já é bem gordurosa. Tá, já tem gordura mesmo, né? A calabresa. A calabresa, você tá usando 400 de calabresa, bem picadinha, né? Bem picadinha. Tá. Você fez alguma coisa especial na calabresa? Não, só tirei a pele. Só tirou a pele e ficou bem direitinho, né? Bem direitinho. Ah, como é que é ficar puxadinho? Você viu que é uma coisa legal? Quando a gente vai fazer as coisas pra vender, a gente tem que ter esse detalhe, esse cuidado. Olha como é que o André picou essa calabresa. Bem miudinho, sabe? Tudo certinho, parece que você mediu, né? Pra ficar tudo arrumadinho. Isso é muito legal. Esse capricho, né, André? Eu costumo falar assim. Comida, um monte de gente faz. O que vai diferenciar a sua da minha é a qualidade e o carinho que você vai colocar na comida que você vai fazer. Porque o preço geralmente é igual e a comida é sempre comida, mas o que vai diferenciar mesmo é esse carinho, esse cuidado que você vai ter. Aí eu vou morder, vou comprar uma tortinha do André, que delícia. Aí eu vou comprar uma outra tortinha que não teve esse capricho, a gente volta a comprar o André. Exatamente. É, é isso que é legal, esse capricho que você tem que ter pra fazer em casa. E se você tiver com alguma dúvida, aproveita que o Andrézinho tá aqui. Se você quiser ter outras informações aí, manda pra gente que ele te responde. Ao vivo. Ah, dessa opinião também sobre o nosso site, gente, queria saber o que você tá achando do nosso site novo, se você tá gostando. Eu sei que eu tenho recebido algumas mensagens pelo Face, mas manda aí a... Eu quero aproveitar pra mandar um beijo enorme, essa mãe desse mundão todo, meu querido amigo Marcio Pereira, que tá ficando mais velhinho hoje. Um beijo, meu querido, tudo de bom pra você. Continua essa pessoa, nota, não tem nem nota pra você, você é maravilhoso. Entrei com a cebola, agora eu vou colocar. Quem é que tá fazendo hoje aniversário? Marcelinho tá fazendo aniversário? Cadê? Ele tava até aqui no estúdio agora. Ah, então um beijo especial pro Marcelinho, que é o nosso que fez isso aqui. Bande puxa a saca, todo mundo batendo pau. E aí, quer ir ao mesmo? Tá ferrado, Marcelinho? Ô, cheirinho bom que tá aqui, ó. O Marcelinho entrou aqui, ele vai ganhar uma tortinha de presente. Tortinha recheada. Ei, Tiaguinho, que bom que você tá aí, viu? Um beijo, amores. Sal, sempre colocar pouquinho na calabresa, porque a calabresa já é salgada. Já tem, então, a gordura, já tem o sal, então esse é o detalhezinho que você tem que ter. Cuidado, eu prefiro levar o sal à mesa, André. Exatamente. Imagina, o sal, você coloca o sal na comida, mas você não tira o sal da comida, em hipótese, é louco. Não, no feijão, por exemplo, já me falaram assim, você bota a batata pra cozinhar. Junto. Ou beterraba. Tem várias dicas aí, se você tirar o sal, mas assim, de um recheio como esse, como você vai fazer? Não tem como. E tá pronto. E já tá pronto o nosso segundo recheio. Vamos parar. Vamos tirar aqui. Vamos botar aqui, pra exemplo, aí esfriar. Ah, esse cheirinho de comidinha caseira é tudo de bom, sabia? Comidinha caseira, ó, tu falar nisso, comidinha caseira tá me dando uma vontade de fazer assim um dia, assim, só comidinhas da vovó, pra gente lembrar a infância. O que você acha dessa ideia aí? Aquelas comidinhas bem caseirinhas, bem assim, é, aquela coisinha gostosa, um feijãozinho, um arrozinho. Ah, ó, é isso que eu quero ouvir. Isso não é legal? Nunca comigo. Ah, nunca comigo, ó. Jura? Mas é como diz, né, da minha sogra, da minha mãe, então tem esse toque da minha avó que fazia cueca virada. Era uma loucura, coisinhas de comidinha bem gostosinhas pra gente poder preparar. Ó, vou fazer o seguinte, eu vou dar um recado e você se prepara pra gente começar a fazer aquela massa maravilhosa. Bora nós continuar aqui com o nosso sensacional mundo das tortinhas. Agora a gente vai fazer o quê? A massa. Ó, pra preparar essa massa aqui vai render mesmo... Dezoito. Dezoito tortinhas. Nós vamos usar 400 gramas de margarina. Manteiga? Pode ser. Pode ser também, vai ficar mais gostoso ainda. Tá. Com ou sem sal? Tanto faz, porque a massa vai sal, então você só experimenta um pouquinho. Pra ver se vai ficar... Tá. Tirar daqui. Um pouquinho do sal. Colocou a gema. Será que ele é essa mulher? Não. Não? Vai pra ficar na mão mesmo. É, vai na mão mesmo. Tá. Aí eu vou colocando a farinha. Essa farinha tá temperada? Não, ela só tá peneirada. Temperada, não é isso que ele fala, é peneirada. Não, porque tem receitas que você pode temperar a farinha com orégano. Então não falei besteira. Tá, vocês ficaram rindo de mim? Que belinho tá rindo de mim, né? Falei peneirada, temperada, não. Você pode, você pode colocar alguma especiaria que você goste. Ah, é? Eu posso fazer essa receita da tortinha com a farinha integral? Pode. Aí o que você tem que tomar cuidado é assim, a farinha integral, ela absorve mais gordura. Então você sempre fica com um pouquinho mais de manteiga junto com você, pra não ficar uma massa muito dura. Aí você vê que ela tá ficando muito dura, muito elástica, você coloca um pouquinho mais de margarina ou de manteiga. Tá. Mas a quantidade seria a mesma? A quantidade é a mesma. Tá, um quilo de farinha integral, aí com 400 gramas de margarina. Faz assim, faz um quilo de farinha integral e 600 gramas de margarina. Pronto, essa do que você queria saber. Isso. Perfeito. Pra gente ter mais ou menos a ideia. Você lembra a primeira vez que eu vim aqui que você perguntou se a massa da tortinha dava pra fazer salgada? Aham, essa aqui. Lembra, é isso mesmo. Essa é a massa que a gente vai fazer agora da tortinha. A diferença é que ela não vai o açúcar, por isso ela fica um pouco mais elástica. Aí, ó. E você ganha a vida assim, né? Fazendo essas comidinhas, essas tortinhas. Isso, principalmente dando alvo. Mas já fiz muito em comendo, já vendi muito brigadeiro, muita tortinha. Então, essa ideia da gente passar esse face-venda com esse custo pra você fazer em casa, é legal porque você pode melhorar o seu orçamento, ajudar ou então viver disso mesmo, né? Viver disso, por exemplo. E ele tá aqui, ó, colocando aos poucos a farinha, tá? Ó. E vai mexendo, vai mexendo. Até o quilo inteiro. Assim, eu costumo separar um quilo, Vivi. Porque assim, a margarina, ela... Você tem margarina que tem um pouco mais de líquido do que outras, então ela acaba absorvendo mais farinha. Então, eu sempre tenho comido um pouquinho de farinha a mais, pra não correr o risco de ficar com a mão cheia de massa, e sair correndo atrás de um saco de farinha pra poder abrir. Então, eu sempre trago um pouquinho. Mas vai de 800 a um quilo. Ao quilo, né? Tranquilamente. E aí, se você quiser fazer... Quer ver, gente? Eu trouxe essa daqui, que é bem legal que a gente vai montar. Mas a ideia, por exemplo, eu trouxe essa forminha aqui pequenininha... Pra poder vender como sempre. E aí, se eu quiser fazer nessa daqui, como venda de cento, quanto eu vou vender o centro? Aí você pode... Assim, o centro esse você sempre vende um pouco mais caro. Então, você vai vender o centro dessa tortinha, em média, por uns 50 a 60 reais o centro. Do recheio de frango, você tá dizendo? Assim, o recheio de frango, ele é mais barato. Então, assim, fica saindo mais ou menos elas por elas. Então, você sempre... Você pode vender mesmo dos outros por 60 reais o centro. O centro, né? E é legal porque você sai daquele trivial de coxinha, bolinha de queijo, quibe. Você sai desse trivial. Mas, se você gosta desse trivial, você não pode perder o nosso TV Culinária de amanhã. Ah, com certeza. Porque amanhã a gente vai fazer, te ensinar a fazer vários salgadinhos de festa também, pra você preparar, pra você ganhar seu dinheirinho, preparar umas torturas bem gostosas. Ou então, pra você consumir, né? Que a ideia é essa. Você pode consumir ou vender. Aí fica até o critério. E a massa tá chegando no ponto? Tá chegando no ponto. O cheirinho daqui desse recheio tá bom, viu, gente? Só pra te contar isso. O importante dessa massa é depois ela ficar pronta, levar por uns 40 minutinhos na geladeira, pra essa margarina voltar no estado. Ficar mais dorminho. Isso. Aqui no caso não vai dar pra gente fazer, mas é melhor fazer dessa forma, colocar na geladeira. Tá. E aí a gente leva embaladinho num papel filme? Isso. Passa num papel filme. Aham. E leva na geladeira por 40 minutinhos. E aí depois é que você trabalha? Exato. Pra abrir fica também mais fácil? Fica bem mais fácil. Fica melhor, né? Porque também a mão da gente fica quente, né? É, porque aqui ela já tá mole. Eu vou trabalhar daqui a pouco, ela vai ficar mais mole ainda. Entendi. Tá pronta. Já tá pronta. Ó a massa, gente, ó. Pode ver que tá, ó. É massa podre que se chama? É massa podre de banha, né? É com gordura de porco. É a diferença essa? É a diferença essa. Aqui a gente tá usando margarina e na massa podre... Vai gordura de porco. Aqui, ó. A massa tá pronta já. Beleza. E agora? Olha, sobrou aqui pra caramba. É, sobrou. Sobrou bastante. Eu coloquei bem a mais. Mais de um quilo, tá? Vou lavar a minha mão. Tá bom. E a gente já deixa aqui preparadinho pra gente começar a fazer aquelas torturinhas, montar aqui a nossa forminha, a forminha que você pode fazer no centro ou que você pode vender individual. Enquanto o Andrezinho se ajeite aqui, eu vou ali. Ok. Vou mais um recado. Eu saio de um Andrezinho. Acelerarei o coração. Hoje é dia. Viver de acelerarei o coração. Acelerarei o coração. Tá preparadinho pra ser montada. Ainda bem que eu tô aqui pra provar isso tudo. Andrezinho, todo seu aí, ó. Enquanto você vai montar a tortinha, eu quero te falar aqui, ó. Já tem um e-mail da Thalita, que ela diz assim... Oi, Vivi, tudo bem, querida? Tudo ótimo. Uma pergunta. Posso colocar a tortinha no saquinho pra vender ainda quente? Não. Pra vender quentinha? Não. Não. Por quê? Porque vai criar vapor e vai amolecer. e aí a hora que o pessoal for comer, ele vai comer uma borracha e não uma tortinha. Thalita, faz o seguinte. Vende e pede assim. Posso me esquentar no micro-ondas? Isso. É? Quantos segundos? 30 segundos. Então, aí você já dá dica pra você. Compra, ainda vai dar uma dica legal. 30 segundos no micro-ondas. Oi, Vivi, estou adorando a receita de hoje. Eu queria saber se pode usar milho e ervilha congelados para o recheio de frango. Grandes beijos. Manda beijos pra mim. É Giovana aqui de São Paulo. Pode. Desde que descongele antes e escorra toda a água que tem na ervilha e no milho congelado. Porque senão você vai colocar no seu recheio e o seu recheio vai ficar muito aguada. Porque toda comida congelada fica com um pouquinho de água quando você descongela. Então, assim, não adianta tirar do freezer e colocar direto no... Não, porque você vai estragar o seu recheio. Ah, então tira. Descongela, escorre direitinho, põe numa peneira e aí coloca. Então pronto. Oi, Viviane. Eu sou Isabela, sou de Petrópolis. Ih, adoro essa cidade. Bom demais. Sou fã do seu programa. Não perca um dia. Sou muito crítica também, viu? Ai, que bom. Gostei de saber se posso fazer essa tortinha com recheio de camarão. Um beijo pra você e parabéns pelo programa. Isabelinha. Pode, sem problema nenhum. E aí? É o mesmo processo. A única coisa que é legal é como o camarão ele é muito delicado e ele não pode ir muito tempo no fogo, é legal você colocar um pouquinho de leite com um pouco de amido de milho pra engrossar, pra ele poder cozinhar nesse caldinho. Ah, então assim, faz aquele refogadinho. Isso. Com cebola, tomate. Aí põe um pouquinho de leite, faz como se fosse uma sopinha. Aí você põe um pouquinho de amido ou farinha pra engrossar e aí você coloca o camarão. Mas se eu for usar essa tortinha pra congelar, é melhor usar o amido. Isso. O amido. Exatamente. Então se for usar pra congelar, usa o amido. Isso. Senão não pode. Isso. E aí nesse... Você tempera o camarão também antes? Você pode colocar um pouquinho de sal e limão. Bem pouquinho. Só? Só. Bem pouquinho. E aí faz o refogadinho? Você só tem que tomar cuidado porque o camarão, como ele é 70% dele é água, se você cozinhar demais, ele vira borracha. Ah, então. Então aí não é legal. Então você tem que ter cuidado, tá? Vivi, adorei o novo modelito do site. Sabe que eu também amei, gente? Ficou show. Muito organizado. Tudo bem divididinho com o vídeo. Ficou show. Agora eu tô viciada. Entro todo dia. Beijo pra você. Adoro TV com o lugar. Casei há um ano e as receitas fazem a maior diferença no meu dia a dia. Daisy Leal aqui de São Paulo. Ai, que legal, Daisy. Você tem caderninho já? Anotou tudo direitinho no caderninho? Isso é muito bom. Oi, Vivi. Meu nome é... Sou Joel de São Paulo. Me manda beijo. Assiste todos os dias o seu programa e conta o site. Eu adorei. Ele está melhor classificado e muito mais fácil pra navegar. Eu também achei. Ali o bacana é que você tem um vídeo que às vezes você não tá conseguindo prestar atenção direito aqui na receita foi atender o telefone e perdeu alguma dica só vai lá no nosso site e você vai ver o programa de novo. E aí, Andrezinho? Sabe o que eu esqueci? De ligar o forno. A gente vai dar alguma diferença que eu não era pra... Não, é assim... É como... Tem muita manteiga na massa sempre dá aquele susto na massa um forno bem quente aí você dá aquele susto nela pra você cristalizar essa manteiga. Então aquece ele a 220 quando ele estiver bem quente você coloca a tortinha por dois minutinhos aí você abaixa pra 180 e cozinha e assa até ficar douradinho. E quanto tempo demora? Ah, coisa de 15 minutinhos. Ah, é? Coisa de 15 minutinhos. Porque o recheio já tá cozido, né? Não tem problema. É só pra assar a massa, né? É, exatamente. Hum... Ó, forrei. Tá. Sem untar não precisa de nada? Nada, nada. Porque não tem gordura na massa, né? E assim, eu tô usando forminha... Eu trouxe dois tipos. Sem o fundo removível e com o fundo removível. Tá. Tá? Então aí você vai tirar agora só a rebarba? Isso. Tá. Pode tirar com uma faquinha se quiser. Aham. Eu preciso sim arrumar uma, garfinho, por favor. Garfinho? Furar a massa? É isso que eu te pergunto agora. Você tem que furar a massa? Isso. Tem que furar a massa. Porque não ela vai ficar estupada? Isso. Você fura tanto embaixo quanto em cima. Fura bem, tá? Não precisa ter medo, não. Deixa eu até mostrar eles aqui, ó. O importante é isso aqui, gente. Ó como é que tem que ficar, ó. Bem furadinho, tá? Não precisa ficar com medo, não. Coloca o garfo... E aí, você reparou que ele também fez aqui, ó. Na lateral. Não tá só no fundo, não, tá? Ó. Na lateral tá tudo aqui bem furadinho. Pronto. Então, você vem aqui e coloca o recheio. Olha que caprichado nesse recheio. Tô com água na boca. E com fome. Eu vou pegar, fazer uma de calabresa e a gente já fecha. Já fecha. Você vai fechar no bolo? Não, na mão. Fecha na mão? Na mão. Depois a gente vai ensinar a fazer, então, um sanduichão ali. Esse sanduíche eu também consigo vender? Consigo. E, assim, você dividiu o pão, né? Isso. Esse daqui. É que assim, deixa eu te explicar uma coisa. Como é que é? O pessoal que vai numa padaria e vê aquele sanduíche de metro, vai reparar que o pão, ele é mais comprido e um pouco mais largo. Por quê? Porque a padaria, ela faz pra ela. Você não encontra esse pão pra vender. Você vai ter que mandar fazer um pão daquele tamanho. Então, o que eu fiz? Procurei num bom supermercado uma baguete com uma espessura boa pra você poder rechear. Ah, tá. Então, você compra a baguete normal, abre de lixo, só não abre até o final e já pode... E quanto eu posso vender? Dependendo do recheio, por até 60 reais cada baguete. Menino! Nossa, é caro, né? É caro. É caro, né? Se for numa boa padaria aqui em São Paulo, você não paga menos de 50 reais no seu lixo. É mesmo? Mas é por quê? Porque você bota queijo, presunto, faz várias opções de recheio. O mais legal desse sanduíche é a praticidade. Por isso que o pessoal cobra um pouco mais caro, porque ele é tão prático, tão prático que o pessoal acaba comprando. E cada um vai lá, vai partir esse pedaço, dá muito trabalho. Viu que eu abri na mão aqui, ó? Na mão. Aí vem aqui, coloca e aperta com força. Pode apertar, sem dó. Vai colando mesmo, né? Isso. Aperta. Aí aqui em cima dá mais uma apertadinha pra sair o ar. Pra sair o ar, eu vi que saiu o ar. Isso. Vai botar geminha? Aperta de novo. E aí a gente... Ah, pura. Pura. Ah, é verdade, essa puradinha aqui. Isso. Você pode colocar... Você pode colocar, pincelar gema com azeite, ou então você só pincela azeite e coloca queijo ralado por cima, que foi o que eu trouxe aqui. E cadê? Vamos fazer ali. Ih, que divino vai ficar isso. Você acha que o queijo ralado é o queijo ralado e levar ele embora? O queijo ralado já vai aparecer. Vamos fazer uma tampinha do outro. Vamos fazer a tampinha do outro. Pronto. Pra gente, ó, botar pra assar. Por que que eu faço isso do azeite com o queijo ralado e não a gema? Por quê? Pra você não ter problema de salmonella. Então, tudo que você puder diminuir a quantidade de ovo é melhor, porque você corre o risco de dar uma salmonella em alguém e não é isso que a gente quer pro nosso cliente. Bem pensado. Tá? Bem pensado isso, hein? Que nem eu, como eu faço isso em grande quantidade, eu tenho acesso, por exemplo, a gema pasteurizada, que vem em caixinha longa-vida igual de leite. Mas não é todo mundo que tem acesso a isso. Então, eu evito, eu não indico pras pessoas usarem a gema. Tá. Tá? Ela vai ficar um pouquinho mais clarinha, mas você não vai correr o risco de causar algum problema. Agora vamos aprender, ó. Só colocar um pouquinho aqui, ó, do azeite. Pronto. Se você quiser fazer um agrado maior pro seu cliente, perfuma esse azeite com uma erva, um alecrim, um tomilho e coloca em cima também. Queijinho parmesão. Ai, fica legal, hein? E pronto. É forno. E forno. E o que eu vou fazer agora é colocar isso aqui, ó, pra assar. Vamos ver se vai dar tempo de ficar pronto. Vamos deixar, botar aqui aqui embaixo pra ver se dá tempo. E aí, vamos partir pro pão? Vambora. Vamos partir pro nosso pão, porque o tempo passa rápido neste programa. É uma correria só pra você aprender tudo aqui pra gente preparar esse pão bem gostoso. Vamos começar por qual patê? O que você quiser. Então vamos começar pelo de cebola. De cebola, vamos lá, então. O de cebola, cadê minhas fichinhas? E a gente vai mostrando pra você o patê de cebola e o que ele vai fazer. Um pacotinho de creme de cebola, aquela sopinha que você compra no mercado. Aí vai botar uma lata de creme de leite. Uma lata de creme de leite. Usa a lata mesmo, tá, gente? Não usa o de caixinha, não. Mas aí você tira o soro. Isso, tira o soro. Por quê? Porque o de lata, ele é mais espesso do que o de caixinha. É verdade. E aí o resultado do seu patê vai ser totalmente diferente. Se você fizer com o de caixinha, ele vai ficar bem líquido. E esse aqui, ó, você tá vendo? É mais consistente, ó. Ele tá super consistente. E aí, aqui na receita, você tem de duas a três colheres de sopa de maionese. Se você quiser deixar ele mais leve, mais fininho. Se você quiser ele mais grosso, não precisa colocar. Ah, tá. Tá? Aí é opcional. É opcional, exatamente. Porque às vezes as pessoas vão dizer, ah, mas eu não quero um patê tão grosso, assim, tão espesso. Aí você coloca duas colherinhas de maionese, que ele vai dar uma aveludada, vai diminuir essa... Aí você coloca depois salsinha gosto. Isso, salsinha gosto. Vamos colocar aqui a maionese, pra o pessoal ver como é que vai ficar. Ai, gente, que delícia. Eu tô com umas torradinhas também, pra um tira gosto, hein? Fica bom demais isso. Olha, que delícia. Fez pra cá. E montando aí. Gostaria de saber se posso congelar a mini torta pronta. Pode. É, Kelly e a Sandra de São Paulo. Pode, pode sim. Pode, viu? Por quanto tempo mesmo você falou? De quatro a seis meses. De quatro a seis meses já preparadinha, recheadinha. Gostada? Depois eu tiro, descongela ou pode gerar no micro-ondas? Não, não. Descongela antes e aí depois você coloca no forno ou no micro-ondas pra dar uma... Uma aquecida. Uma aquecida. Quanto tempo que a gente pode botar no forno para aquecida? Ah, nem dez minutos. Cinco minutinhos no forno pré-aquecido. É só pra aquecer mesmo. Vivi, gostei de saber se tem como fazer numa forma grande. assiste o seu programa todos os dias, manda beijo pra minha Marcela e pra minha mãe Roseli de Ibate. É Ibate. Bate? Sei lá. Pode? Pode, fica até mais gostoso. Hum, grande, mas aí dá pra vender, Dani? Dá, lógico que dá. Uma grandona? Dá. E vende a quanto? 40 reais uma grandona. André, tu não é fraco não, André. O negócio é que você tem dinheiro mesmo. Gostei disso, hein? Deu filho pra criar, né? É. Posso usar essa massa pra fazer uma torta grande? Já falou. Obrigada, beijos, linda. Renata Pinheiro. Pode fazer essa torta grandona pra você. Adorei a receita de hoje com essa torta de frango Gabriela de Alves, aqui de São Paulo. Obrigada, Gabi. Um beijo carinhoso pra você também. Essa receita bem gostosa, né? Com a torta de frango ou de calabresa, fica bom demais. Vou fazer o de azeitona? Azeitona. Ó. A de cebola já foi? Já foi. Já tá pronto. Coloquei a salsinha, tá pronto. Leva na geladeira pra ele ficar mais encorpadinho. Quanto tempo dura na geladeira? Ah, isso daqui, como é creme de leite, no máximo uma semana. Não conserva mais o que isso não. Bota num potinho. Isso, põe num potinho fechadinho, mas depois de uma semana eu não recomendo usar não. Tá. No máximo uma semana. No máximo, no máximo. No máximo. Tá. Ricota. Ricota. 100 gramas de ricota. Isso. Amassadinha. E infelizmente a ricota anda cara. É mesmo. O pessoal vai ver, a ricota vai falar, nossa, mas tá caro. Mas vale a pena, porque dá todo um diferencial no seu sanduíche. E se eu botar cottage? O cottage, se bobear, tá tão caro quanto. Tá? Mais caro? Tá, mas se bobear, tá tão caro quanto. É. Aqui também o creme de leite de lata. Tá. Não o de... 100 gramas. Isso. Tá. Então, 100 gramas de ricota, 100 gramas de creme de leite de lata e 3 quartos de xícaras de azeitona, pode ser verde ou a preta, sem caroço. Se quiser ser aquela que já vem recheada com um pouquinho de pimentão, pode ser também. Tá. Aí fica a gosto, né? A gosto. E aí, agora, tá. Tá. A azeitona. Sul. E a gente vai começar a montar esta delícia. Pra ver esse sanduíche aí gostoso, com uma outra opção pra você. Pra fazer, pra comer, pra fazer de lanche na tarde aí, com o pessoal final de semana chegando, né, gente? Hoje é quarta-feira, você quer fazer uma coisa diferente pro pessoal de tarde? Pronto, tá aí. Prontinho. E agora, tá? Vamos montar? Vamos embora. Vamos trazer o pão. Queijo, presunto, blanqueiro, tomate. Faz um sanduichão. Não cortei até o final, eu sempre deixo assim, ó. Deixo abertinho. Isso, deixo abertinho. E o que você quer? Eu quero de cebola com blanqueiro de peru ou presunto. Você pode escolher tudo? Pode. Ah, tá. Eu quero de blanqueiro, quero de queijo, quero de presunto. De presunto. Quer tudo? Tudo. Você passa uma camada generosa. Tá. Dos dois lados. Faz um lanche bem gostoso. É uma dica legal pro final de semana, gente. Final de semana chegando, aí você não sabe o que você vai fazer de lanche pros filhos e tal. É uma opção bacana. Vou colocar o blanqueiro de peru. Esse, por exemplo, que você tá montando agora, que eu tô colocando os três. Eu consigo vender a quanto? Ah, esse você pode vender a uns 35, 40 reais. Esse tamanho? Isso, desse tamanho. A metade, né? Não, não. As duas. A baguete inteira. Isso, a baguete inteira. Ah, tá. O que que fica mais caro, então? Por exemplo, se você tem sanduíche de métrica, é feito com queijo branco. Ah, tá. Tem com copa, salame. Deixa eu só mostrar um detalhe aqui, ó. Como é que ele tá montando isso aqui, ó. É, eu sempre deixo... Ó, tá vendo isso aqui já legal. O que ele tá fazendo, caidinho, né? Isso. Mostra aí como é que você bota ele aqui, ó. Você põe o enviesadinho, pra a pontinha ficar pra fora, pra poder dar aquele visualzinho. Ó, tá vendo? É esse que dá o charmezinho, pra gente montar. Pronto. É como dá vidro especial, a gente vai ficar com o frio. Olha o olhão, né? Olha o olhão. Pronto, ó. Tá vendo como é que ele tá fazendo? Tomate. Tomate. Agora faz aquela saladinha. Como é que fica bonito mesmo? Você olhando agora, assim, ó. Fica um visual super legal, apetitoso. Dá vontade de comer. As folhinhas de alface, bem lavadinhas. E o charmezinho é que ele bota um tomatinho cereja pra espetar, pra prender o pão, né? Na verdade. Fica bem bacana isso. Ó. O toque caiu no trocão. Ó. Pronto. Fechou. Ó. Olha como é que fica legal isso. E aí vem com um folhinho. Qualitinho. Qualitinho. Pronto. Ó, não é um lanche bem gostoso? É um almoço bom hoje, né, Sandroca? O que você acha disso aqui, ó? Muito boa. Fica bem diferente. E aí, eu vou pegar uma tortinha que está aqui, está quentinha, que eu quero provar, ver como é que está esta daqui, prender, Zinho, que eu vou provar tudo que eu tenho direito, né? Ó. Final de semana. Ó. Deixa eu ver como é que fica isso aqui, ó. Olha a massa, gente. Presta atenção, né? Olha a massa. Cor de louco. Maraca. Vamos ver como é que fica essa massa aqui, ó. Nossa, isso que eu tô falando na boca. Se quiser colocar um requeijão cremoso também na calabresa. Está quente. Caiu na minha boca. A Danielzinha, eu vou fazer com o teu olho. Já sei com você, né, Val? Meu Deus do céu. Pula. Está vivo. Espera aí, não vai fugir, não. Está bom? Está bom? Olha, mas como você falou, se colocar um requeijãozinho cremoso aqui, um camarãozinho aqui também, um palmito, um de frango. Mas de frango, hein? Vou só abrir. De frango. De frango é que está com três bolinhas. Essa daqui, ó. Vamos botar aqui, ó. Para a gente abrir, pessoal. Vou pegar uma de palmito. Bota aqui, ó. Isso aqui é o de frango, né? Isso. Nós fizemos. Ih, já está acabando, né? Dá o telefone. Eu dou. 0 operadora 11, 37748461. Vai devagar, né, André? Fala de novo. 0 operadora 11, 37748461. E vou dar o meu site, www.gaetadocesecia.com. André, você simplesmente arrasou. Valeu, obrigado. Hum, a massa muito boa, o tempero no ponto. E a dica, ó. Ele passou, ó. Justamente isso aqui, ó. Você compra esse saquinho, faz uma etiquetinha bonitinha. Não esquece de colocar o prazo de validade. E coloca para vender e ganha um dinheiro. Isso, com certeza. Essa é a ideia, né? Essa é a ideia que a gente está passando hoje aqui para você no nosso Faça e Venda. Um beijo, meu amor. Obrigado. Obrigado. Eu que agradeço pra caramba o seu carinho. Ah, essa delícia. Mas eu quero te mostrar que amanhã a gente continua... Ai, minuto. Tudo da minha mão. Está uma loucura. Olha o olhão. Todo mundo deixando cair. Salgadinho. Amanhã, olha o que a gente vai fazer. Salgadinhos de festas. Salgadinhos variados para você aproveitar e fazer uma festa bem gostosa na sua casa. Um beijo e até amanhã. Se Deus quiser, aliás, querer 1h10 da tarde. E eu vou entrar de férias, viu, gente? Segunda-feira. Então fica comigo, tá? Essa semaninha. Beijo, tchau. Ó, amém.